Meus amores, eu quero convidar você pra passar a tarde comigo, vou fazer um vlog bem legal da minha tarde Agora nesse exato momento eu estou saindo pra levar essa criança pra bater foto 3x4, esse bebê da mamãe, porque não sai sozinha, tem que sair o que? Grudado com a mamãe Pior, vou tirar a foto sozinha Eu não, saio pra tudo quando sozinha, tem 21 anos então A mãe que tá levando pra outra lado Então é isso meus amores, eu vou levar pra bater a foto e vou levar vocês comigo, tá? Mas antes disso não esqueça de deixar o seu like, compartilhar pra todo mundo Entrar pra nossa família, né Emily? Que a gente vai amar ter vocês aqui E agora, bora pra foto Gente, pensa num lugar longe Que eu tô, eu e o Pedro, vai bater uma foto 3x4 do Pedrinho que ele quer trabalhar, gente Tá longe pra caramba, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Acabou de chegar, ele vai bater a foto porque ele quer o que? Trabalhar E aí eu vou bater a foto 3x4 que ele vai tirar a cartura de trabalho E aí tá com o documento dentro, a identidade que tá de bebezinho, tá de criança aí Aí eu vou filmar aqui e já volto com vocês Aqui bate a foto, imprime, olha só Pedrinho, a gente tá aguardando aqui os dois Pedrinho, já bateu a foto, o rapaz deu 10 minutos pra gente esperar pra revelar, né Pedrinho? Como aqui do lado tem uma loja, a gente já tá aqui na loja olhando e admirando tudo E aí a gente tá vendo brinquedo pra cachorro Ah, esse aqui a gente vai comprar Olha esse hambúrguer pra cachorro Ai, olha a melha Ai, o tu te gosta de puxar muito Puxa Ele morde aqui, será? É, tipo, a gente puxa de um lado Puxa de um outro Mas por que esse negócio de outro? É assim Muito legal, gente Vasilha pra cachorrinho, olha, muito bonita essa vasilhinha, ó Olha Ai tem assim, ó Gente, eu fico doidinha porque, sinceramente, eu amo cachorro E o meu sonho é ter quintal Se eu tivesse quintal, eu ia ter um bocado, eu acho, né Talvez não, porque o Cleitinho não ia deixar, mas eu tenho 5 cachorros A gente já saiu da loja porque a gente acha que já deu tempo Pra gente receber as fotos A gente já tá indo pra lá A gente já pegou a foto Agora a gente veio aqui na padrinha comprar um pão Pra gente lanchar, gente Olha só Olha o bonitinho, sentado esperando o pão Ele é um pouco preguiçoso A gente pegou o pão, agora a gente vai pra casa A gente lá em casa falou com você Quando chegar, gente, Belém tá pegando fogo Tá calor, tá calor, tá demais Vou trocar essa roupa aqui, acho que eu tomou um banho Já são 5 horas da tarde Olha a tua foto Gente, eu gostei onde ele bateu a foto O homem bate também Mostra ele tá foto aí, ó Mostra a foto, mostra a foto Ele tirou as espirinhas do meu rosto, né A gente saiu, aí me ditava A gente voltou e me ditava aqui, ó Ele tirou as espirinhas do meu rosto, ó Ele tirou as espirinhas do meu rosto Deixa eu ver É que a gente tirou as espirinhas do meu rosto, pedrinho Real, vou mostrar pra vocês Eu tava dando uma crise de riso, ó Eu ainda não entendi porquê Eu tô perdida, eu quero saber porquê Ah O homem tirou as espirinhas do meu rosto Tá tudo rindo Depois que eu entendi Ai, meu Deus do céu Até agora, né Não, já entendi o que vocês falaram Oi, gente, bom dia Esse é outro dia Depois que a gente chegou de lá da foto Deu uma coisa de gargalhar na gente Conclusão A minha garganta está inflamada Porque em Belém tá assim Chove, sol Chove, sol, né, Pedro? É E aí eu já fiquei assim Vigar tanto inflamada, né, gente Deixa a gente bem pra baixo Mas enfim Bora continuar esse dia Vou tomar um café da manhã Porque tá cedinho Tô até de pijama aqui, ó Continue comigo Não repare Já sou rouca, né, gente Parece pato d'onde Aí já tô mais rouca ainda Olha quem tá aqui Bom dia, filho Bom dia Bom dia, Tuti Ele falou bom dia pra vocês Vamos tomar café junto comigo, tá, gente Bora continuar nosso vlog Que era ontem à tarde Vamos continuar hoje Esse frango tá aqui nessa sacola, gente Eu gosto de deixar porque fica congelado, ó Aí agora eu vou tomar um cafezinho com manteiga e pão Né Então um cafezinho preto aqui, ó Aqui na cafeteira Só um pãozinho com manteiga E leite A gente tem que fazer assim Pega aqui Na cara, gente Bom dia, meu amor Essa velhinha da casa E aí a gente vai comer um pãozinho com manteiga aqui, né, gente Bora lá tomar café Eu e o Pedro, a gente foi no sol quente Bater essa foto pra carteira de trabalho dele Conclusão, gente É digital Nem precisava dar foto Só fui pegar sol quente Entrar no gelado Não, mano Eu tava muito sol Era três horas da tarde, gente Aí a gente entrou no gelado Porque lá tava A central do homem tava ligada Já pensou? Conclusão É digital E o que eu ganhei? Uma garganta flambada Mas vou já tomar remédio Gente, deixa eu falar um pouco pra vocês O Tucci, ele sobe na mesa Mas ele não mexe nada Nadinha, ele fica só prestando atenção Olhando pra gente A gente falando com a câmera Ele fica só observando Mas ele não mexe Não põe a boca na mesa Nadinha, tá? Pode dizer Ai, que falta de gênio o cachorro Não, mas ele fica de bonzinho Ele fica só prestando atenção na câmera Muito engraçado Dá até pra ele trabalhar com comercial Tá brincando, gente É... Olha Ele tá atrás de mim Porque ele sabe o que eu tô falando dele Ele sabe o que eu tô falando da câmera Né, Tucci? Ele gosta de câmera Tu gosta de câmera, Tucci? Ó Fala aqui com o povinho Fala Oi, gente Eu gosto de câmera Né, meu filho? Gente, eu vou tomar banho Pra aparecer com vocês aqui Tomada banho Tomada banho Agora sim Essa aqui tá na fase só de comer E caca Entenderam, gente? Só come Banheiro Já vai pra onde? Fala oi Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Fazer o quê? Preparar o almoço Eu tenho que cortar esse frango Mas eu vou fazer uma mágica aqui pra vocês, tá bom? Não sei se vai dar certo A gente vai fazer, peraí O frango E a pia como tá? Bora fazer uma mágicazinha E... Desceu até o macarrão Vocês viram só? Essa mágica foi ótima O frango guisado com o macarrão E a pia limpa É que é do babado Se a nossa vida fosse um filme Aquela música do TikTok, gente Se a nossa vida fosse um filme Eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo Mas a nossa vida não é um filme, não A gente tem que ralar pra fazer Que não dá certo, não Gente, eu troquei a blusa E aí Eu prendi o cabelo Porque tá muito calor E como eu tô muito gripada ainda A garganta inflamada, né? Resolvi prender, gente Hoje eu não vou mostrar a faxina Essas coisas de organização Porque eu não tô lá nessas coisas Mas quando eu tiver boa A gente vem com faxinão Deixa nos comentários Se você quer uma faxinona no banheiro, gente Se eu tô querendo lavar o banheiro Deixa isso Eu vou gravar se vocês pedirem A faxina no banheiro Gente, grava pra gente Grava pra gente Aí eu faço, tá bom? Ainda mais que eu ganhei um jogo de banheiro lindo Gente, gente, de presente Deixe nos comentários se você quer A faxina que amanhã eu gravo pra vocês, tá bom? Tua casa, não? Eu acho que tinha, né? Tô ocupada? Tô trabalhando Tinha um jeito, gente Olha só Não, agora eu tô trabalhando E é porque eu uso a mesma roupa uma semana Então você acostuma Economia de sabão, é? Claro Aprenda a dica que a gente deu, gente Economia de sabão Você fica 5, 6 dias com a mesma roupa Meus amores Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar pra todo mundo Entra pra minha família Que eu vou amar ter vocês aqui E você que chegou até o final desse vídeo Deixe nos comentários Se você quer realmente O faxinão no banheiro, tá? Siga a caixinha brigadeira Mexi, ó Propaganda Propaganda? Sim Então é isso, meus amores Então é isso, meus amores Como eu termino esse vídeo Um beijo no coração E até o próximo vídeo Obrigada por estar aqui mais uma vez Tchau